Neide Son Santos, simples e apaixonado. E por você, você, eu dei até aqui, não sei não dar mais, nós dois pra mim agora tanto faz, olha escuto o que eu vou dizer, vou dizer. Pois é, não deu, você não se importa com nada, eu vou crescer com todas essas porradas. E você pode escrever, se vai se arrepender, vem me querer de volta, vê se não vem aqui bater na minha porta, ai, 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 ai. Se vai se arrepender, vem me querer de volta, vê se não vem aqui bater na minha porta, ai, 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 ai. Por que não vai ter volta? Eu vou te esquecer, você é o melhor pra mim, não consigo mais viver contigo assim, só eu lutar. Por mim, você, eu dei até aqui, não sei não dar mais, nós dois pra mim agora tanto faz, olha escuto o que eu vou dizer. Pois é, não deu, você não se importa com nada, eu vou crescer com todas essas porradas. E você pode escrever, se vai se arrepender, vem me querer de volta, vê se não vem aqui bater na minha porta, ai, 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 ai. Se vai se arrepender, vem me querer de volta, vê se não vem aqui bater na minha porta, ai, 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 ai. Se vai se arrepender, vem me querer de volta, que não vai ter volta. Ao vivo é mais gostoso, meu patrão Simples e apaixonado, velho Se você quiser saber, chama a sua velha, assim ó Neide Sou Santos, simples e apaixonado Fala a verdade, a sua intenção Sai de cima desse muro, joga as cartas na mesa Na mesa, tira dessa incerteza Tá me amando ou me usando pra ser teu Só não esquece que aqui tem sentimento pela morridez Para de brincar com quem quer algo sério Cê tá vacilando tanto que não tá ficando longe De eu não te querer por perto Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Quer ser só mais uma ou ser exclusiva Decida Me fala logo se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Quer ser só mais uma ou ser exclusiva Decida Me fala logo se cê vai ou fica A sua incerteza é a certeza pro meu conto De eu partida Sempre ele Sempre ele Sempre ele Sempre ele Sempre ele Ronald Gilberto Ronald Gilberto Eu gostei do Rio Eu gostei do Rio Sinto esse apaixonado Fala a verdade, a sua intenção Sai de cima desse muro, joga as cartas na mesa Me tira Me tira dessa incerteza A minha mandou me usando pra ser teu Só não esquece que aqui tem sentimentos Pelo amor de Deus Para de brincar com quem quer algo sério Você tá vacilando tanto que não tá ficando longe De eu não te querer por perto Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Quer ser só mais uma ou ser exclusiva Decida Decida Me fala logo se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Quer ser só mais uma ou ser exclusiva Decida Decida Me fala logo se cê vai ou fica Vai me chamar pelo nome ou me chamar de vida Decida Me fala logo se cê vai ou fica Sua incerteza é a certeza pro meu ponto de partida Com partida Bete sucesso, bete sucesso, bê 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 Eu parceiro irão Simples e apaixonado Simbora assim, ó Ela entrou tão linda É fune cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone Se sou quer e sou Escolheu a Bíblia Abre um sorriso e diz É hoje Chegou o garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões Eu vejo ver Aquele jeito Olhar e demorar E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento Restaurante E aplaudiu Tive que bater palmas junto Chegou o garçom com os balões De corações De corações Escrito amor de milhões E o beijo E o beijo velho Daquele jeito Olhar e demorar E sem defeito Na boca de outro Na vida de outro Eu engolindo choro Pra não magoar E também tava aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Ela pediu ele em casamento Restaurante e aplaudiu E que bater palmas junto Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acredita Me deu a mão Deu um sorriso E disse aonde você foi Eu vou Meu bem Quando chegar vai ver Já fiz as malas Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Tão filada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Eu tenho a áudio blindado Se o Paulo tá fora Quando você sai de casa Eu fico sem dormir Quando lembrar Quando lembrar das trevas Na primeira gaveta Dei nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneto Nós dois de pele e dedo Vermelho sangue e eu de dor que você quis Rasgando a cidade Rasgando a cidade toda Rasgando a cidade toda Na madrugada Na marcha lenta e a vida Sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Como de um lado aquebrado Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes eu acordo estressado Às vezes estarado Vou lá preparar um chá Só pra te ver sorrir Eu tenho a áudio blindado São Paulo tá forte Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Nem de São Santos Simples e apaixonado Eu vou ser um tchucco Meu padrão é simples e apaixonado Passe bora, pavã Passe bora, pavã Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu uma mão Deu um sorriso E disse aonde você for Eu vou Meu bem, quando chegava Em vez de avisar De amarrar Que o ser é mais que ter Uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Não liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Deu um filado aquebrado Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é como estressado Às vezes estarado Vou lá preparo Só pra te ver sorrir E tem um áudio blindado São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das negras Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneto Nós dois de pele neve Vermelho sangue e eu de dor que você dormiu Rasgando a cidade Rasgando a cidade toda Na madrugada Na marcha lenta A vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunça Pega a chave da nave Diz que quer sumir Deu um filado aquebrado A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes é como estressado Às vezes estarado Vou lá preparo Só pra te ver sorrir E tem um áudio blindado São Paulo tá fora Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir E para com isso Lembra o que a gente combinou Quando briga o outro faz as pazes Quando altera a voz o outro dá um anticovado Sei que o dia te desgasta a gente Tem uma porrada de gente botando o pio Querem dar acabado o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembrando os perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente juntos é um casão foda Por isso que a gente incomoda Eu, para com isso Lembra o que a gente combinou Quando um briga o outro faz as pazes Quando altera a voz o outro dá um anticovado Sei que o dia te desgasta a gente Tem uma porrada de gente botando o pio Querem dar acabado o nosso relacionamento Mas toma cuidado com essas falsas intrigas Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Lembrando os perrengues que a gente já passou E foi na balança o que a gente conquistou Para e pensar direito Pra que brigar, amor? A gente juntos é um casão foda Por isso que a gente incomoda Para e pensar direito Pra que brigar, amor? Por isso que a gente incomoda Meu primo David Ribeiro Aperto o play Simplesmente apaixonado Uma camisa esconde o peito arranhar Arrependido vai pra cá A aliança sai do poço e vai perder E o frio da barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo Cabelo e cabelo Caminho da volta O telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E mudando a posição do banco E o meu drama E o meu drama já começa a nagará Quando ela me recebe Desamor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz, não faz Sentir Mente e sorriso Você merece que eu seja bem mais homem Uma camisa esconde o peito arranhar Arrependido vai tratar A aliança sai do poço e vai perder E o frio da barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo Caminho da volta O telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E mudando a posição do banco E o meu drama já começa a nagará Quando ela me recebe Desamor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi meu dia Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua E o meu drama E o meu drama já começa a nagará E o meu drama já começa a nagará Oh, balde de água fria Oh, balde de água fria Eu tô trocando o grande amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentir Mente e sorriso Você merece que eu seja bem mais homem Que isso Música Me chamo no canto E o papo cabeça Me jogou a real Amo sem treta Fingi maturidade Respeitei sua vontade Pus meu coração na maliteal Deixei você Segui sua vida Enquanto eu fingia Que não tava mal Me sonhou bastante Pra eu ver o motivo Do nosso final Me bloqueou Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver um namorado no perfil Mas meu fake Mas meu fake Tento esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake Mas meu fake Fingi maturidade Respeitei sua vontade Respeitei sua vontade Pus meu coração na maliteal Deixei você Seguir sua vida Enquanto eu Fingia Que não tava mal Me sonhou Me sonhou bastante Pra eu ver o motivo Do nosso final Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Pra eu não ver um namorado no perfil Mas meu fake Mas meu fake Tento esconder pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake Mas meu fake Me bloqueou pra amenizar meu sofrimento Mas meu fake Tento esconder pra amenizar meu sentimento Mas meu fake Mas meu fake Mas meu fake Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecimentos Quando você vai lá em casa Tô ouvindo seus áudios antigos e uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Pra ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá, me abrindo de lá Valia na sua batonzada Na minha boca mudou esse carro Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá, me abrindo de lá Valia na sua batonzada Na minha boca mudou esse tom Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Vai ficar me escondendo na galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alá, me abrindo de lá Valia na sua batonzada Valia na minha boca Valia na minha boca mudou esse carro Menos um maluco na noitada Valia na sua batonzada 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 Ah, traí, na primeira tentação caí Um segundo depois me arrependi Nem eu tô me perdoando Traí, na primeira tentação caí Um segundo depois me arrependi Em vez de chorar quem eu amo Esse é o preço que eu tô pagando Nós precisamos conversar E o assunto é sério É melhor você sentar Desculpa, mas não consigo te olhar nos olhos Sei que seu amor vai se transformar em ódio Talvez eu não seja tão perfeita assim Como você pensava Depois que eu te falava Nas suas mãos Sem dar me cabe nessa casa Ah, traí, na primeira tentação caí Um segundo depois me arrependi Nem eu tô me perdoando Traí, na primeira tentação caí Um segundo depois me arrependi Em vez de chorar quem eu amo Traí, na primeira tentação caí Um segundo depois me arrependi Traí, na primeira tentação caí Um segundo depois me arrependi Em vez de chorar quem eu amo Esse é o preço que eu tô pagando E a primeira tentação caí Um segundo depois me arrependi A primeira tentação caí É a hora de dar Todo mundo sabe que a gente terminou Cada um pro lado, tudo certo acabou Nossa foto com legenda, partiu balada Toma uma, duas, três, perde o rumo de casa, eu sei Pra onde você vai, eu sei Vem pra minha cama toda vez que cê tá com saudade Embriagada, você mostra quem é de verdade Não sente medo de admitir que sente amor Por esse povo aqui que ainda não te superou Vem pra minha cama toda vez que cê tá com saudade Embriagada, você mostra quem é de verdade Não sente medo de admitir que sente amor Por esse povo aqui que ainda não te superou Todo mundo sabe que a gente terminou Cada um pro lado, tudo certo acabou Nossa foto com legenda, partiu balada Toma uma, duas, três, perde o rumo de casa, eu sei Pra onde você vai, eu sei Vem pra minha cama toda vez que cê tá com saudade Embriagada, você mostra quem é de verdade Não sente medo de admitir que sente amor Por esse povo aqui que ainda não te superou Vem pra minha cama toda vez que cê tá com saudade Embriagada, você mostra quem é de verdade Não sente medo de admitir que sente amor Por esse povo aqui que ainda não te superou Vem pra minha cama toda vez que cê tá com saudade Não sente medo de admitir que sente amor Por esse povo aqui que ainda não te superou Eu não sei como agir quando a gente esbarra, a gente não te superou Se sente caro, se vira cara Assim cê me deixa sem graça Tu faça, não fala, mas olha no amor Deixando a vontade, te sente teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, só não abre o jogo Deus se não está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua Deus se não está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esbarra Se sente caro, se vira cara A ciência me deixa sem graça Tu faça, não fala, mas olha no amor Deixando a vontade, te sente teu corpo de novo Eu sei que tu me quer, só não abre o jogo Deus se não está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa Se não está confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando sua língua deixa minha língua presa E essa é a minha homenagem A meu amigo Luan Mas conheci ele com uma fila, meu irmão Composição Luan, Brian, Inês A senhora A senhora Sempre Sempre Ronald Gil Me chamou de amor Da boca pra fora Me chamou de amor E agora vou embora O que chamou de amor Se não ia ficar Só quis brincar Com meu coração e zombar Se foi pra maltratar Por que tratou assim Por que zumbou de mim Por que zumbou de mim Se foi pra maltratar Por que não avisou O meu coração brincou E ainda me chamou de amor E ainda me chamou de amor E ainda me chamou de amor Me chamou de amor Da boca pra fora Me chamou de amor E agora foi embora E agora foi embora E agora foi embora E agora foi embora Me chamou de amor Se não ia ficar Só quis brincar Com meu coração e zombar Se foi pra maltratar Por que tratou assim Por que zumbou de mim Por que zumbou de mim Por que zumbou de mim Se foi pra maltratar Por que não me avisou Por que não me avisou Com meu coração brincou Ainda me chamou de amor Se foi pra nos deixar Por que deixou assim? Foi sem se despedir Foi sem se despedir Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Em seguida a gente vai ao posto onde Você deixou seu carro Um celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens Cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e não vê nenhum outro Pergunta se arrou como ficou mexer Me dá um beijo rápido e me fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no curu Onde eu fingindo custo Onde eu fingindo custo Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, 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 louco Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no curu Onde eu fingindo custo Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto Me pergunta se na roupa Ficou mexer Me dá um beijo rápido e me fala adeus Sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no curu Onde eu fingindo custo Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Coração aqui no curu Onde eu fingindo custo Mas transar com alguém De outra alguém Não pode ter ciúmes 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 Obrigado.